O posto na cor preta, segunda e terça na volta. Então na hora você não vai ficar atorindo ali, não vai vir, não vai ficar atorindo, mas sempre se atendo. Iniciou a segunda volta para o bote preto, para finalizar a sua volta. Vamos para cima, rapaziada. Sérgio desatida e correntes, veloz. Olha como é que está isso aqui. Bora lá. Olha como é que está aqui. 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 Olha só pra frente, olha só pra frente. Dá pra show, dá pra show. Olha só pra frente. Não, não vou fazer esses caras de fora. Se inscreva no canal. 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 E aí 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 Tchau, tchau. 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 Vai lá, não deixa abrir. Tchau. 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 Vamos lá. 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 Vamos lá.